Música Sinto-me imensamente feliz ao perceber que o Senhor é sempre pródigo em carinhos para contuar a alma. Sei que sofreste, mas não é o sofrimento, talvez, o sinal certo de que Deus te ama? Sei que sofreste, mas talvez este sofrimento não seja o distintivo de cada alma que escolheu para si e tornou-se herdeira de um Deus e de um Deus crucificado? Sei que o teu Espírito está sempre sendo testado, sempre envolto nas trevas das provações. No entanto, minha filha, que te baste saber que Jesus está contigo e em ti. Música